Boa noite a todos, boa noite professor Márcio Fernandes, vou começar de uma forma um pouquinho diferente, como aliviado por tudo que foi que se desenvolveu essa competição, o senhor ficou quando o torcedor começou a vibrar que o jogo do Remo com confiança terminou, o Londrina havia feito o papel dele que era que vocês bateram a semana toda, como aliviado, como o peso das costas tirou naquele momento? É, foi uma semana difícil, porque a gente tinha que passar confiança aos nossos jogadores, passar realmente algumas coisas que eles tivessem certeza do que a gente estava falando, e as certezas eram os números, pelo segundo turno nós já estávamos livres, nós tínhamos 22 pontos e os quatro últimos eram Sampaio Corrêa com 17, o Operário com 16, o Remo com 16 e o Brasil de Pelotas com 11. Então o que a gente passou para eles eram verdades, que o Remo vinha num momento pior do que o nosso, que nós estávamos numa subida e eles numa descida, né? E que o confiança vinha num momento melhor do que eles, então a probabilidade do confiança fazer um jogo como fez e conseguir o resultado era grande, e nós aqui também, porque nós ficamos na frente do Vasco, o Vasco fez 21 pontos no segundo turno e nós 22, então o nosso time estava numa subida e a gente tinha confiança nisso e por isso a gente colocou para os jogadores isso, né? E eles entenderam e confiaram, trabalharam, não se preocuparam com o jogo de lá, né? Fizemos a nossa parte aqui e deixamos na mão de Deus para que realmente pudesse acontecer o melhor. E o melhor foi a permanência do Londrina. Professor, agora falando do jogo, você surpreendeu a todos com uma formação com mais um homem no meio de campo? Qual foi a estratégia? Foi por conta do adversário que você colocou o GG? Teve o Mossoró? Conta um pouquinho, como foi esse preparação para enfrentar o Vasco? É, a gente começou a perceber que o nosso meio estava muito vulnerável, né? Só com o Johnny Lucas e o João, a gente estava tendo muitos problemas ali. A gente não tinha uma compactação do ataque, da defesa e meio. Então, o que a gente procurou fazer nos treinamentos? Encher um pouco mais o meio com um jogador que foi o GG, né? E ter uma condição de um bate-volta do lado esquerdo com o Caprini. Então, nós jogamos praticamente num 3-4-3, né? Se vocês perceberem ali, mais ou menos foi isso que a gente conseguiu. E aí, quando o Vasco percebeu isso, a gente já tinha feito dois gols. Aí voltamos numa formação no vestiário de 4-4-2 e aí mantivemos o time bem posicionado e conseguimos uma grande vitória. Bom, professor. Foi muito destacado como o Londrina atacou pelo lado esquerdo do Vasco, né? Tanto que os dois gols saíram por ali. E a jogada, Elasio e Zeca. Eles casaram bem ao longo da competição, porque no jogo da Ponte Preta, a jogada foi Elasio e Zeca e o Salatiel complementou. Você acredita que casou bem esses dois jogadores ali? Não, com certeza, né? A gente deu um pouquinho mais de liberdade para o Elasio, fazendo essa formação com três homens atrás. Seguramos o Elasio para soltar o Elasio ali na velocidade pelo lado direito e o Caprini pelo lado esquerdo. A gente optou pelo Caprini porque o Caprini é um jogador que tem um bate e volta melhor do que o Vitinho. O Vitinho é um jogador de um para um melhor do que o Caprini, mas para esse jogo a gente precisava de um jogador com mais força, um jogador que fizesse uma função ali até como lateral, porque o Elasio entrava a fazer um terceiro zagueiro e acabou dando certo, né? As coisas saíram do jeito que a gente planejou e aí a gente foi muito feliz. A gente também queria deixar aqui bem a força que a gente teve, né? A condição que a gente teve das pessoas que dirigem o Londrina, né? Nunca faltou essa condição de confiança, né? Com o Germano, com o João, né? Com a vinda do PC. A gente se fortaleceu muito e a gente pôde realmente ser uma família ali e essas pessoas deram um suporte muito grande para que a gente pudesse trabalhar e dar o melhor dentro de campo. Os jogadores fizeram o que foi planejado, o que foi treinado e Papai do Céu abençoou aí com um milagre, vamos dizer assim, né? Porque acontecer as coisas do jeito que aconteceram, né? Tem que ter o merecimento, né? Não é só jogar. Eu acho que Papai do Céu realmente viu o que nós merecíamos e premiou aí a todos aí com essa continuação aí na Série B. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho do César, né? Que jogou a maioria das partidas, é um goleiro que o senhor se destacou toda a segurança dele, né? E hoje foi decisivo, né? Conseguiu premiar ou finalizar a campanha da Série B defendendo um pênalti de um dos principais atacantes da competição. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Olha, o César é um goleiro muito bom do nível de Série A, goleiro que realmente tem todas as condições. Eu acho, e já falei isso pra ele, que ele precisa melhorar um pouquinho com o pé, né? Porque hoje o futebol exige isso, mas é um goleiro fantástico. Mas eu queria deixar também uma menção honrosa aqui pros nossos goleiros, né? Caso do Dalton, do Alan, né? Do Malton, né? São goleiros que realmente são muito bons. É que o César tava muito, muito bem no campeonato, não dando chance nenhuma pra eles. Mas são goleiros que se eu precisasse, tenho certeza que não ia ter nenhum problema, né? E outro, um garoto que a gente vê muito potencial, né? Que tá trabalhando agora com o Edinho. Outra pessoa fantástica, outro cara que vai acrescentar muito pro Londrina, que é o Edinho. E o goleiro Neneca, né? Que eu vejo muito potencial nesse menino. Professor, que balanço que dá pra fazer dessa competição? O Londrina foi sofrido, né? Na última rodada, conseguiu a permanência pra Série B do ano que vem. Que balanço que dá pra fazer? Principalmente que as pessoas chegavam ao clube. Olha, desde que eu cheguei aqui, eu falei pra vocês já em algumas oportunidades, né? As pessoas do staff do Londrina abraçaram a gente e realmente nos ajudaram muito. Eu já falei aqui anteriormente do Germano, do João, agora com a vinda do PC, né? Realmente fomos uma família. Mas eu também queria deixar uma lembrança aqui pra pessoas que às vezes nem aparecem, né? Caso do Índio, caso do Ximbica, né? São pessoas fantásticas, Juilson, né? Me desculpe se eu esquecer de alguém assim, porque essas horas essas pessoas nem aparecem, são pessoas muito importantes, são eles que dão a condição de jogador estar presente no campo, trabalhando, deixando suas famílias. Tem a hora que a gente chegava de madrugada, os caras tinham que guardar roupa, guardar isso, chegavam em casa 8, 9 horas da manhã e tendo que voltar pro treino. Então, são uns caras assim fantásticos que a gente encontrou aqui e que Deus é fiel, né? Deus viu que era merecimento dessas pessoas e ele não falha, né? A gente sabia que ia ser difícil, mas que a hora ia chegar e ela chegou. Professor, você destacou o lado da família, né? Porque o senhor principalmente foi uma família, além de trabalhar com o seu filho, desde a sua chegada, você morou no CT, né? Todos esses meses. Conta um pouquinho, como que foi passar todo esse período tendo esse contato ainda mais grande com atletas, profissionais que trabalham ali? Foi importante esse momento de eu ter ficado ali no CT, porque a gente pôde estar mais juntos com os jogadores, participar mais, ver realmente a luta de cada um, saber algumas coisas de algumas pessoas que, às vezes, a gente só vem pro trabalho, não fica sabendo. Então, participar um pouquinho mais da família de cada um, saber do que está acontecendo com as pessoas. Isso aí foi muito importante a gente estar ali. É claro, participar com o meu filho, pra mim, é fantástico, porque é uma pessoa competente. Não é porque é meu filho, mas é um cara competente que realmente faz a gente crescer. A gente discute muito, briga sempre pelo ideal, pelo melhor do nosso time, pelo que a gente trabalha, né? Hoje nós estamos trabalhando no Londrina. A gente deu o nosso melhor, cara. A gente fez realmente fazer valer tudo isso. Hoje, na palestra, eu comentei com os jogadores, né? Que era um momento difícil, que a gente ia jogar e eu não queria que eles se preocupassem com o jogo do Remo, que a gente fizesse a nossa parte, que a gente fizesse o nosso melhor, né? E deixar bem claro que era um momento que era único, porque esse grupo talvez nunca mais vai se encontrar, né? Pode se encontrar dois, três, quatro, mas esse grupo todo eu acho que não vai se juntar mais. Muitos vão embora, outros vão ficar, outros vão pra outros times e essas coisas a gente tinha que fazer valer. E eles fizeram valer mesmo, foi fantástico. Acho que foi tudo perfeito, né? Foi tudo do jeito que Deus planejou mesmo. A gente tinha que ficar ali no campo, ali, esperando o momento pra gente poder vibrar. Isso aproximou mais ainda o nosso time, nós ficamos todos juntos ali e vibramos juntos. Um momento fantástico que a gente vai guardar pro resto da vida. Professor, até pra destacar, foi uma temporada mágica também, com título paranaense e agora permanência, né? Conta um pouquinho, como que essa temporada vai ficar na memória, na sua memória, por tudo que aconteceu? Olha, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque eu não tive oportunidade de falar sobre isso, né? Mas, até porque eu não participei do último jogo, eu tive que ficar com o time, porque a gente tava com a atenção redobrada pro campeonato brasileiro, e foi meu filho pra lá, mas eu queria lembrá-los que dentro do campeonato paranaense, a gente teve alguma participação, com certeza, mas a nossa participação foi pouca, né? As pessoas que realmente foram campeões, foram o Roberto, foi o Juninho, eles realmente levaram esse time a ser campeão. A gente não pode esquecer dessas pessoas, porque as coisas acontecem na nossa vida e, às vezes, a gente esquece das pessoas que nos trouxeram, que nos deram força pra isso acontecer. E o Roberto e o Juninho foram o campeão. E saíram meio, momento quando a coisa não vai bem, sai meio que criticado e tudo, mas é um cara fantástico que eu aprendi a conhecer, joguei contra, tenho amizade. Quando eu vim pra cá, ele me ligou, a gente conversou, né? Sempre passou o melhor do pessoal aqui e eu pude ver realmente isso, tudo o que ele falou. E eu queria deixar aqui esse carinho, essa lembrança, que eles foram realmente os campeões paranaenses. Professor, pra finalizar, a gente sempre destacou da torcida no jogo contra o Vitória, que foi o primeiro com a presença do público e depois nos jogos seguintes, principalmente no jogo contra a Ponte Preta, o jogo passado, que a gente conseguiu uma virada no final, mas acho que hoje foi o principal jogo onde a torcida realmente jogou juntos os 90 minutos e os outros 5 minutos que ficou aguardando o resultado lá em Belém. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do torcedor hoje. É duro, né? Porque no jogo que a gente mais queria, não aconteceu o que foi contra o Cruzeiro, né? Eles vieram, empurraram o nosso time e tudo e a gente acabou perdendo no final do jogo. Foi um momento difícil, nós viemos pro vestiário, triste, cabeça baixa, mas essas pessoas do staff nos levantaram, nos deram força pra que a gente reagisse. Eu como comandante, né, tava realmente, confesso que tava um pouco pra baixo, até em entrevista vocês sentiram isso, mas a gente teve essa força do pessoal pra que a gente pudesse se reerguer de novo e voltasse a premiar o nosso torcedor no último jogo, né? Deus quis que fosse no último jogo e eu acho que a lembrança do último jogo vai ser muito melhor do que talvez fosse aquela do Cruzeiro, né? A gente vencesse ali o Cruzeiro e agora no final a gente não ficasse tão feliz como a gente ficou. Então, o caminho certo a gente sabe. Agora o tempo e a hora certa é Deus que vai nos guiar e vai nos dizer. Então, o tempo e a hora certa é Deus que vai nos guiar e vai nos guiar e vai nos guiar.